Cinco motivos para todo vegetariano ser um ferrenho capitalista. Autora Ruth Bert Muito mais do que uma opção alimentar, o movimento vegetariano e vegano é imerso em relações político-ideológicas, especialmente ligadas à esquerda e ao anticapitalismo. Aqui estão cinco razões que mostram que essa relação é equivocada e que todo vegetariano ou vegano deveria não apenas abraçar, mas ser um ferrenho defensor do capitalismo e livre mercado. 1. A inovação, permitida pelo capitalismo, criou a carne de laboratório. Há quem gosta de carne, mas se abstende consumi-la porque se opõe ao sacrifício de animais. Para esses casos, o veganismo é questão de tempo graças ao capitalismo, já que em breve o consumo de carne orgânica não será mais necessário. Apresentada ao mundo há seis anos, a carne de laboratório pode chegar às prateleiras dos supermercados a 10 dólares ou hambúrguer em 2021. Sua primeira experiência custou 280 mil dólares, mas o capitalismo é uma máquina de diminuir preços e aumentar a qualidade a favor das massas. Em apenas um ano, o preço da produção do quilo do produto caiu 87%, segundo Mercedes Vila, cofundadora da Biotest Foods. Esse aumento da produtividade apenas é possível quando há menores barreiras intervencionistas e de burocratização sob a cadeia produtiva, o que são características intrínsecas ao livre mercado. Além disso, estima-se, seriam necessários apenas 30 mil animais para a produção de carne de laboratório para suprir a demanda. Em 2018, havia 1,5 bilhões de bois no mundo, ou seja, isso acarretaria uma drástica redução das emissões de gases de efeito estufa. Portanto, a partir de inovações presentes e possibilitadas apenas em um sistema capitalista, a carne de laboratório é uma solução tanto para a questão ambiental quanto a de sacrifício de animais. 2. Em mercados mais livres, há mais oferta de produtos vegetarianos e veganos. Em apenas 5 anos, o número de vegetarianos no Brasil, segundo o Ibope, subiu de 9% para 14% da população. Novos comportamentos sociais criam novas oportunidades de negócio em relação ao oferecimento de serviços e produtos. Com essa crescente mudança de hábitos alimentares, não poderia ser diferente. Embora já haja iniciativas interessantes para agradar o público vegan, como supermercados que criam sessões exclusivas de produtos veganos e vegetarianos, o mercado brasileiro está distante do norte-americano. Enquanto nos Estados Unidos há ao menos 123 marcas certificadas para atender aos 5% da população vegetariana do país, por aqui há apenas 45 marcas brasileiras reconhecidas pela sociedade vegetariana brasileira. O difícil acesso aos produtos substitutivos à carne pela falta de oferta e os consequentes preços elevados faz com que menos pessoas se disponham a modificar seus hábitos alimentares. Hoje, os Estados Unidos já possuem o maior mercado de produtos vegetarianos, que movimenta mais de 700 milhões ao ano. Mas ativistas e apoiadores da causa ainda parecem ignorar o porquê disso ser possível. Ao contrário do Brasil, o ambiente de negócios nos Estados Unidos é mais livre, o que facilita aos indivíduos a aproveitarem as demandas sociais para ofertar aquilo que elas desejam. Quando a demanda é por algo que ainda não existe, o único processo capaz de suprir essas necessidades é o de destruição criativa, o fator essencial do capitalismo. Essa é a definição de destruição criativa, conceito elaborado pelo economista austríaco Josef Schumpeter. Esse processo configura-se pela ascensão de novos produtos. O resultado é o desmantelamento de empresas velhas e antigos modelos de negócios que, a depender do grau de intervencionismo na economia, possuem-se ligações políticas com os então governantes do país. Daron Asimoglu e Jomas Robson explicam em seu livro Por que as nações fracassam, que a destruição criativa promete uma redistribuição não só da renda e da riqueza, como também do poder político. Mas, em países cuja intervenção do Estado nas relações de mercado é intensa, isso ainda é um problema grave. Nesses casos, o rent-seeking costuma frear essas mudanças. Imagine um país com pouca liberdade econômica e cuja pauta de exportação depende da exportação de produtos de origem animal, por exemplo. Nesses casos, é possível surgirem obstáculos em forma de leis e regulamentação para dificultar o crescimento da produção de produtos à base de plantas. Os protagonistas de um cenário de liberdade econômica e também os maiores beneficiados são os indivíduos que buscam nas diferentes formas de consumo. Quanto menor é a intervenção do Estado no estabelecimento dessas trocas voluntárias, mais elas são realizadas promovendo a criação e o consumo. Não é à toa que a maior parte das novidades tecnológicas atuais seja desenvolvida nos países em que há um ambiente mais propício ao empreendedorismo. É o caso da já citada carne em laboratório. 3. Capitalismo de laços pode criar barreiras de entrada ao mercado vegetariano. Capitalismo de laços é definido por Sérgio Lazzarini como um sistema que se realiza mediante a criação de alianças e emaranhados comerciais estabelecidos entre grupos privados com o governo. É também conhecido como crony capitalism, um grau de intervenção menor do socialismo. São práticas coercitivas que governos eventualmente tomam em benefício de determinados grupos e que cerceiam as relações de mercado. Nesse caso, as instituições políticas buscam deliberadamente beneficiar grupos econômicos para adquirir privilégios. É o famoso beneficiar os amigos do rei. Essa situação não se configura como livre-mercado, podendo ser denominada também como capitalismo de conchavo, muito bem representado pelo Brasil. Enquanto os empresários norte-americanos têm um cenário de 12º país mais livre do mundo a ser explorado, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, o Brasil ocupa o centésimo quincagésimo lugar, o que o caracteriza como majoritariamente não livre. Por aqui, os obstáculos burocráticos são abundantes, caros, e é necessário percorrer um longo caminho para iniciar ou expandir um negócio. Além disso, uma alta carga de regulamentos trabalhistas obsoletos compromete o crescimento do emprego, pois o custo de empregar um trabalhador é elevado. A soma desses fatores faz com que muitos não queiram investir no país, o que dificulta o processo de destruição criativa. Uma consequência possível são menos opções que se adequam aos novos padrões de comportamento que surgem entre os diferentes grupos sociais existentes, como o vegetarianismo. 4. Vegetarianos devem ser capitalistas porque direitos de propriedade protegem o meio ambiente. O ecossocialismo é uma ideologia que expõe a expansão do sistema capitalista como a causa da exclusão social, da pobreza, das guerras e da degradação ambiental por meio da globalização e do imperialismo. Os resultados do Índice de Liberdade Econômica do Heritage Foundation, no entanto, mostram que culpar o capitalismo pela degradação do meio ambiente não é razoável. Nota de narrador, para ver o gráfico vai no comentário fixado no YouTube que lá vai ter o link do artigo e no artigo você vê o gráfico. Fecha a nota. O gráfico desenvolvido pela Universidade de Yale mostra a estreita relação entre liberdade econômica e a situação do meio ambiente no mundo. Um exemplo de preservação ambiental promovido por intermédio da propriedade privada foi a doação de direitos de pesca privado ou IFQS, cotas individuais de pesca na Islândia e na Nova Zelândia. É justamente o contrário do que defende o socialismo que prega a abolição dos direitos de propriedade. A partir dessa iniciativa, problemas com a pesca excessiva, a preservação de espécies e até o controle da poluição foram minimizados. Tragédia dos comuns é combatida com direitos de propriedade. Isso foi demonstrado pelo Nobel de Economia de 1991, Ronald Cosi e pela vencedora do prêmio em 2009. Elinor Ostrom, capitalistas que reconhecem a escassez dos recursos naturais e a importância da preservação do meio ambiente para a manutenção de seus negócios por um maior período de tempo, tomam iniciativas para que esse seja o resultado. Quem busca benefícios imediatos dependem de governos e troca de favores para manterem seus interesses, contrariando, inclusive, as demandas sociais pela natureza. Isto é, quanto menor o poder de discricionalidade estatal, menos privilégios os governantes têm para vender e, consequentemente, menos poder ambos possuem sobre os recursos naturais. Um exemplo é o caso do Brasil, onde o que não faltam são leis para a proteção do meio ambiente. Contudo, a ineficiência do governo em garantir os direitos de propriedade privada é a principal causa da degradação dos recursos naturais do país. O ambientalismo de livre mercado produz o equilíbrio ideal entre a atividade econômica e a proteção ambiental por intermédio da garantia dos direitos de propriedade. Ela facilita a iniciativa econômica e incentiva consumidores, produtores, empreendedores e investidores a internalizar seus próprios custos, tornando-os mais responsáveis pelos seus atos. O desafio dessa estratégia é desenvolver formas de estender essas instituições de mercado a uma gama mais ampla de recursos ambientais e manter grupos de interesses em busca de rent-seeking de fora. 5. A liberdade ajuda mais a inibir o consumo de carne do que o intervencionismo. No sistema de livre mercado, a demanda por carne incentiva a produção e a oferta deste produto. Assim, enquanto houver quem queira consumir carne, o mercado movimentará a economia de diversos países. Já no socialismo, há uma única autonomia econômica que detém o poder de determinar todas as questões referentes ao que pode ou não ser produzido, a essência de uma economia planificada. E a suposição de que o governante totalitário dessa sociedade decidirá que o produto ideal é algo que substitua o consumo de carne se resume ao imaginário. c. Em apoio à causa animal ou por questões ambientais, você é a favor de que mais pessoas tornem-se vegetarianas. O movimento que deve ser feito é o de convencimento para que exista menos demanda por carne. Mas lembre-se de que para que sejam produzidos produtos que passarão a fazer parte da alimentação delas, principalmente a preços acessíveis graças à concorrência do livre mercado, você precisa do sistema capitalista. Afinal, em aspectos filosóficos, impor uma crença igualitária, muito além de não tornar a diferenciação lucrativa, promove sua repressão, impedindo a descoberta de novas possibilidades. Portanto, isso é o intervencionismo socialista fora do âmbito econômico. Inclusive, vislumbrando além da liberdade econômica, todo vegetariano deveria ser também um ferrenho libertário. Estes lutam por uma sociedade em que ninguém jamais seria coagido a subsidiar a indústria da carne via impostos. Fim da leitura, o link vai estar no comentário fixado, espero que você tenha gostado, se gostou deixe aquele like, compartilha e se você tiver condições faça uma doação para o canal porque isso é muito importante para eu continuar trabalhando aqui. Abraço, tchau.